Aguai, linda flor dos meus sonhos, és rainha do nosso sertão. Os teus campos floridos risonhos, trago sempre em meu coração. Aguai, Aguai, como tu não existe outro igual. Com formosa passeia, airosa, que doce lembrança eu tenho de ti. Aguai, 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 junto a ti quero estar. Curar-lhe pelo marinho, a morena, que um dia em que os braços seus lábios beijei e a saudade ficou. Aguai, Aguai, meu amor, e de novo me encontrar, a saudade em meu peito matar. Aguai, como tu não existe outro igual. Aguai, com formosa passeia, airosa, que doce lembrança eu tenho de ti. Aguai, Aguai, junto a ti quero estar. Curar-lhe pelo marinho da morena, que um dia em que os braços seus lábios beijei e a saudade ficou. Aguai, Aguai, meu amor, e de novo me encontrar, a saudade em meu peito matar. Aguai, Aguai. Aguai, 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 ag